Fala galera, vamos para mais uma viagem online, dessa vez quem tá aqui comigo é o Ponto BR. Fala galera, e aí BR, tá pesado aí ou não? Tá, bem pesado aí. Quanto é que tá com 17 toneladas e ele começou a engasgar ali na subida ali. Olha, eu tô com... que essa... meu baú tá menor, né? Olha, tá menorzinho, olha aí. 12 toneladas ainda, desse tamanzinho aqui, 12 toneladas. Eu tô carregando acessórios para casa, o que será, hein? Opa, opa. Cadeira mesmo. Pá, hoje tá meio diferente o negócio aqui, não sei se é a... Hã? Tá pegando comida enlatada. Tô, tua carga? É. Hoje tá meio diferente o negócio aqui, não sei se é a minha internet, mas... Diferente por quê? Sei lá, tá meio lento, o vídeo não tá... Parece que não tá desenvolvendo legal. Ah. É que eu não sei quantos FPS eu tô aqui, né? O aplicativo aberto aqui, né? Aproveitando, fazendo umas viagens pro site. Lembrando pra galera, tem gente postando lá, que não sabe, porque não tá contando o TS no ranking. Galera, o ETS ainda não tem o ranking dele. Errei a marcha. Só mês que vem. Verdade, gente. O ranking é só... Só o ETS, só o ETS 2 que tem o ranking ainda. Tô falando nisso, eu tenho que preparar o site pra isso, porque o pessoal vai ter que selecionar, né, o motorista pro ranking do ETS e do ranking do ATS. Tem isso ainda pra fazer lá. Bom que a galera vai, tipo, né, em vez de escolher 10, vai escolher 20, né? 20, é. 10 pra um, 10 pra outro. Rapaz, tava ali esperando. Tava na... Pra entrar na empresa, o cara não me esperou. Passou na minha frente e veio outro... No maior da velocidade, não conseguiu segurar o caminhão, bateu na... Bateu na carga do cara. Ah, tem uns que não respeita ali dentro, não. Rapaz, precisa ganhar uma grana pra... Ganhar grana e subir de nível, né, pra poder melhorar o motor do caminhão. Ah, tá sem as rodas traseiras. É, por causa de ficar longe mesmo, no MP tem isso aí. Toma minhas rodas. Bug louco. Ah lá, ponto BR. Tá que pegou na mesma empresa e lugar diferente, né? Foi, né, empresa uma do lado da outra que tem lá. Ó, e tem umas cargas diferentes, hein, cara. Você viu aquela carga ali? É, mas é entregada nesse lugarzinho da obra. Aqui é uma entrega? É. Que legal. Pega o material de obra lá, você entrega aí. E balança? Já passou por alguma? Já. Mas e aí, e se não parar nela? O que que é? Você leva multa. Eu achei que ia ser uma coisa muito par, mas... Eu queria, tipo assim... Até agora não deu vermelho, só deu verde pra mim na balança. Mas será que dá verde? Ah, tinha que dar um vermelho. Vermelho, quer dizer? Mas é porque você tinha que estar com o peso, né, acima do... Do... Pode, né, andar. Mas até agora eu não peguei nenhuma carga acima do peso. Tinha parado e... Eu nem sei se tem também. Ó, ó, bateu. Ai, 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 ai. Quase, rapaz. Isso aí, bateu ainda. Olha lá, louco, gameplay. Hã? Louco Game Player. Ah, Louco Game Player. Ó, o pessoal que quiser dar um passeio... No American Trucker é só chegar no TS. Estou fazendo... A maioria dos dias estou fazendo por volta da 1h30 da tarde. E à noite, né? E à noite. Depois das... Oito aí... Tem que marcar o comboio aí, né? Tem que marcar o comboio. Tem que fazer um comboio. Tem que fazer um mesmo. Fazer um de surpresa, ver se o pessoal aparece. Nossa, mas tá dando muita... Comboio aqui, não tem como ter batedor não, velho. Ah, não, o comboio aqui é pegar a carga, vambora, vambora e vambora. Vambora e vambora. Não tem como ficar segurando não, velho. Não, aqui não tem como não. Até eu acho que vou ter que pegar uma carguinha, né? Nossa, será que senão vai estar fechado? A gente tem que pegar a carga nesse daqui e simplesmente, ó, vai sair o comboio, vambora e pronto. Você passou o sinal vermelho aqui? Deu vermelho, eu já tava cruzando ele já. Nossa, você tá lá na frente lá, ó. Fazendo a curva lá já. Vou astar aqui. Minha tela tá indo, assim, pausada. Não tá desenvolvendo legal, não sei porquê. Acho que vou ter que dar uma... Re-iniciado nesse computador aqui. Ficou ligado o dia inteiro. O processador deve estar... Isso é isso mesmo. Mil por hora. Só renderizando vídeo, tadinha. Pode sair. Pode sair que o meu turbinado tá mil por hora aqui. É um maluco voado ali, ó. Olha as curvas que tem ali na frente. Pai, queria pegar essas cargas, assim, ó. Ficou pegando esses baúzão. E esse é um baúzinho. Tem que pegar essa carga aí, cara. É pequenininha. Eu não tinha outra opção. O caminhão já deu uma reduzida já aqui, ó. Nessa subidinha aqui, já deu uma... O caminhão também, esse aí, não tá nem equipado. O motorzinho primeiro ainda que tem, né? É. Não tive dinheiro ainda. Só consegui colocar... Dois retrovisores lá na frente. E escrever meu nome nas plaquinhas dentro... Ah, e troquei as rodas também. Coloquei umas rodas cromadas. É o que permite, né? Tá do nível. Mas tá indo. Devagarinho tá indo. Passa na frente. E ali, ó. O aplicativo lá em cima, ó. ATS. Que é o que eu tô jogando, né? Ah, e esse negócio do pessoal falando do ranking, tem um aviso aqui, ó. No aplicativo, ó. Viagens válidas para o ranking somente pelo ETS. E aí... O que é que você tá parando? O que é que eu tô falando do BRF? Pisa que eu não vou... Te dar um empurrão, hein? não quero passar não vou passar com o caminhão velho seu aí não não quero passar acelerar aqui vou sumir acelera vamos ver se vai sumir mesmo mas tem um 100 por hora aí oi não é que só mesmo o avião cair a subida que vou ter que reduzir com certeza a ponte a rapaz agora estou saindo da gripe em uma gripe mesmo minha voz está até diferente nos vídeos e oi 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 santo francisco Tinha um barquinho lá embaixo Agora tá correndo É pedágio? Falei Pedágio Tem lugar aberto ou não? Tem lugar que passa direto? Tá tudo aberto Ah não, tem cancela ali Tá aberto, acho que só tem dois lugares que fica fechados Mas se quiser passar Não, cancela aberto eu falo A maioria do lado do lugar são abertos Não precisa parar não, passar direto Eu não tô nem vendo o teu pontinho verde ali no mapa Falei pra você acelerar assim Ah, essa sumiu Tem uns caminhões ajeitados, né rapaz Tem uns caras que deixam o caminhão bem ajeitado O meu tá bonito, tá original Tô pegando embala agora Já tá chegando a entrega já? Tô até parando aqui Que nível cê tá? Ah, nem vi Tá um radar ali? Tá ruim de pilotar, cara Nossa Nem sei se como é que vai ficar esse Semáfora aberto Ah, tô te vendo já A entrega é logo ali Minha também, ali na frente São Francisco Olha os parquinhos do lado ali A verdade é que o São Pedro fica chique pra caramba As lanchas ali do lado Deixa eu me entregar aqui Mas tá muito ruim Tá assim Você está chegando ao seu destino Eu vou ter que sair e voltar Olha o caminhão azul Bonito Ai, 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 ai Batei Batei Nossa senhora Nesse lugarzinho apertado Eu vou escolher o mais fácil Do jeito que tá a minha Esse cara fica buzinando Coloquei pra escolher o mais Aliás, o meu já escolheu automaticamente Você mudou nas opções lá? Aham Coloquei pra escolher sempre o mais difícil lá Tá tão ruim Que eu não tenho nem condição de Nossa Olha os caras passando por cima Sai daí Cara, eu vou colocar o mais fácil Não vou nem estacionar Beleza, galera Eu vou dar reiniciado no PC Fala tchau, Bé Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti